Bom dia família, o vídeo de hoje é sobre a influência e cantora brasileira Jojão Tudim. A influência brasileira está em Angola para uma série de eventos e apresentações. Fiquem com o vídeo, se gostarem, não esqueçam de comentar e deixar o like. Gente, eu tô cansada. Eu não tô nem raciocinando. Sabe quando tu tá lenta assim? Resumindo, eu só chego e não anda. Eu acho que amanhã é seis e meia da manhã. Vai ser bom. E amanhã eu já chego já, eu acho que me arrumando, porque já tem compromisso. Tô cansada. Renata, tá pagando penitência no aeroporto. Estavam numa parte, fazendo que ia andar pra outra. É mais longe que a escadaria da PEN. Andei pra caralho. Sem cansaço na perna, sem respiração ofegante. É isso. E aí? Vendo ela em pessoal. Tá linda. A cirurgia deu certo. Sempre vai dar, né? Quando Deus tá no controle. Tem que estar. Gostosa. É nóis. Vocês estão indo pra Angola também? Não, a gente vive aqui, Jojão. Eu quero ir lá por mim pra curtir contigo. Não vai curtir nada, filha. Vai curtir nada. Não tá curtindo, né? Tô trabalhando. Vai foto de mim. Renata, já vão pagando penitência no aeroporto. Estavam numa parte, fazendo que ia andar pra outra. É promessa? É promessa. Gente, então imagina. É mais longe que a escadaria da PEN. Caralho. Hoje o carro já tá feito. É C ou D? B. C. Uh, chegamos. Mas tem que enfeitar a árvore. Esqueça tudo, tá? Agora eu cheguei. Andei pra caralho. Sem cansaço na perna. Sem... É... Qual o nome? Respiração ofegante. Sem respiração ofegante. É isso. Borboleta tá voando. Plim, plim, plim. Tem cheio de angolana aqui. Ai, Jojo. Você tá bem? Ai, você tá faz, Jojo. Deixa eu... Faz aqui um vídeo aqui. Tá angolando. Eu vou seco. Eu vou seco.